Alô. Olavo. Eu. Olha só, quando eu cheguei na casa da tua mãe com a caixa, aquela parada que tu mandou eu fazer, adivinha quem eu peguei saindo? A Thaís, compadre. Ela te viu? Não, mas eu acho que ela não me conhece mesmo. Perguntar que estou com um camarada meu aqui, tamo na cola. Agora olha só, Olavo. Se ela vai tirar as fitas da casa da tua mãe e levar pra outro lugar, é agora, compadre. Eu tô achando que eu vou pegar ela no pulo do gato aí. Escuta, peraí, Jade. Você tem certeza que ela tá com as fitas? Não, mas tu vai querer arriscar? Não. Vai fundo. Vai lá, agora olha só. Não deixa ela te ver. Não deixa ela olhar pra tua cara. Ela não te conhece, mas é melhor continuar assim. Não, mas se for tiro na água, cara, depois eu dou uma geral lá na casa da tua mãe. Valeu. Tá bom. Depois você me liga. Aí, fica na cola sem dar bandeira, sacou? Vai se liga. Vai se liga. Vai se liga. Agora. Vai. Acelera. Vai. Perdeu. Perdeu. Quietinho. Ninguém se machuca. Todo mundo quer. Sai. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Pera aí. Pera aí. Eu entrego tudo pra você. Eu entrego cartão. Eu entrego dinheiro. Eu entrego tudo. Só preciso de um envelope. Eu vou levar tudo. Se vai te dar, eu levo você também. Guarda a merreca. Guarda a merreca. Quieto. Perdeu. 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 Vaza. Vaza. Eu não acredito. Eu sou fogo na roupa. Convenci o Urbano direitinho. Só eu usar meu borogodó que sai de baixo. Você vai longe, garota. Muito longe. O Urbano deixou eu ficar comigo até a festa Black Time. Essa joelinha é linda demais pra mofar dentro de um cofre. O senhor Aide, olha a distância dos talheres, hein? Caraca, tá bonitão, né? Olha lá. Que lindo, né? Ganhei o seu mutirão pra arrumar uma mesa de jantar? Não. A gente tá seguindo as instruções que a dona... A dona Lúcia, ela deixou tudo escrito pra gente, senhor Antenor. O senhor Juliano fez esse arranjo especialmente... A gente só tem preparativas pro jantar. A dona Lúcia já tá lá em cima? Não, senhor. Não chegou ao trabalho ainda não. Espero que ela chegue a tempo. Ai, gente. Já pensou se ele descobre tudo? Mentira, mentira pro bem. Não é errado, não. Tadinha da dona Lúcia. Já ligou três vezes pra saber se tá tudo indo bem. Será que ela vai ficar chateada, hein? Da gente ter pedido ajuda da dona Ana? Nada. Ela vai ficar contente do jantar sair do jeito que o senhor Antenor gosta. É. Mara. Vai, continua colocando aí, ó, direitinho. Ai, pacífico. Oh, dona Lúcia. Ai. Como é que está a dona Iracema? Eu fiquei preocupado. Ah, tá asada, né? Mãe não dá o braço a torcer, mas tá mal. Mãe sair daqui de patrulhinha na frente daquele bando de desocupados. Eu nunca vi isso, sabe? Mas minha mãe pisou na bola feio, né? Falta de aviso é que não foi. Cansei de avisar pra ela que ela podia arrumar confusão com a polícia se ela tentasse mandar aquela senhora sair do prédio. Mas minha mãe não ouve, não, sabe? Pacífico. Agora, quem eu tô com raiva mesmo é da sua ídolo, a dona Virgínia. Porque como é que pode uma mulher daquela idade ficar perseguindo uma senhora viúva que não faz mal a ninguém? Ah, não. Minha mãe tá com ódio dela com razão. Mas... Só pode estar aqui. Se não tiver na sala dele, né? Que complica muito mais. Escuta aqui. Se é pra ser pessimista, eu vou logo me entregando pra polícia. Brasileira, vamos tentar. Vai. Tenta... Tenta o ano que o cara nasceu. Tenta o mês e o dia que o cara nasceu. Vai. Não rolou. Tenta o final do telefone daqui. Não, claro que não. É muito óbvio. O Daniel é safo. Ai, se esse cofre fosse da Paulinha, ia ser muito mais fácil. Que assim, ia ser um, dois, três, quatro. Pode ser da Paulinha. Os caras casaram. Ele pode estar fazendo um agrado, botou a senha dela, pra ela poder usar o cofre. Você tem toda razão. Típico de casalzinho apaixonado. Tenta. Vou tentar. Não rolou. O ano que a gente nasceu não rolou. Eu já sei. Eu já sei. O que que tu digitou aí, pra quê? O ano que o Zé Lopes nasceu. Ela adorava aquele pentelho. Tá aqui. Tá aqui. Não vem isso. Passaporte? Do Daniel? Passaporte da Paula? Tem muita sorte, bicho. Agora que eu tô sem documento nenhum, tá tudo colado. Amanhã a gente se fala. Dá notícia, hein, gostosa. Tá? Dá notícia. Desculpa. Agora chega, chega. Vai. Vem embora antes que o Daniel chegue. O que que você tá fazendo aqui? Parece que não responde, não. Vai embora. Vai embora. Não quer saber o que você tá fazendo aqui. Vai embora. Eu... Eu tava botando ele pra fora, Daniel. Ele já tava indo. Não devia nem ter aberto a porta, deixado ele subir. Que isso? Ele veio saber a notícia da Thaís. Ele veio saber se a gente tinha encontrado o corpo. Eu tinha que ter vindo, cara. Pra quem que eu ia perguntar, Daniel? Minha namorada, cara. Minha namorada tava com ela e sumiu. Desapareceu. Ninguém sabe, ó. Ninguém tem que ter... Deixou cartinha e ninguém sabe. Ninguém viu. Ninguém tem que ter... Ela é irmã. Ela é irmã. Tá? Ela é irmã. Você não sabe de nada. A polícia não sabe do corpo. E ela que é irmã tá aqui, quieta. Vai embora daqui. Eu não quero mais saber. Você vai embora daqui. É minha namorada. Eu tenho direito de saber. Olha aqui. O que que é isso? Liguei pro albergue. Falei com a Hermínia. Você só telefonou. Nem passou lá. Por que que não avisou que vinha pra cá? Você tava... Você tava querendo ir embora do jantar. Por isso que eu não vi. Não me disse não que eu vi. Não me disse não que eu vi. Eu vi. Desde que o Tenor começou a falar do problema da Lúcia no albergue. Das viagens, dos compromissos. Você ficou agitada querendo ir embora? Num... Num ponto. Que eu fiquei constrangido. Pedi licença pro Tenor. Nem fiquei pra jantar. Vim direto pra cá. O que que aconteceu? O que que tá acontecendo? Meu Deus do céu. Eu tô... Eu não tô mais aguentando tanta pressão. Eu não tô mais aguentando. Eu tô muito cansada. Desde esse acidente dessa lancha. Que eu sempre acho que alguma coisa muito ruim vai acontecer. Eu sempre tô na eminência de uma tragédia. Eu tô morrendo de medo de tudo. O terapeuta falou que esse medo é bobagem. Que não tem motivo. Mas eu sei que não tem motivo. Mas eu sinto. Eu sinto, entendeu? Eu tô com medo do caramba. Peraí também. Calma. Eu queria sair do Tenor. Porque na verdade eu nem queria tá lá. Depois desse assalto eu queria vir pra minha casa ficar quietinha no meu canto. Eu fui pra te fazer companhia. Aí eu chego aqui e tá esse van. Eu tava desesperada tentando botar ele pra fora de casa. Aí você chegou. Ainda bem que você chegou. Ainda bem. Com você aqui eu me sinto tão melhor. Eu me sinto tão mais protegida. Tá tudo bem. Eu tô aqui com você. E aí? E aí, tudo bem? Como é que você tá? Tudo bem. A crise já passou. Que bom. E a papelada da conta do exterior? Tá tudo bem? Tá. Já mandei pro gerente do banco. Por que que você chegou mais cedo do trabalho? Tem uma ótima notícia pra você. Sabe o Haroldo? O Haroldo? Sei, claro. Ele acabou de me ligar. Pediu pra te avisar que vai passar uns dias aqui no Rio. Legal, né? Que ótimo. O Haroldo. Sabia que você ia gostar. Você lembra do Haroldo, claro. De Marapuã, da Bahia. Não dá pra esquecer. Imagina. Claro que eu lembro do Haroldo, Daniel. Gerente do nosso resort. Já tava velhinho, mas em boa forma. Gente boa, né? Casado com a cozinheira que fez a melhor moqueca de cerimônia que eu já comi na minha vida. Aqueles dois filhinhos. Temporões. Eu adorava a comida dela, nossa. Mas você tem razão. Aqueles filhos são levados, né? Eu não sei como um casal daquela idade dá conta. O que foi? Vou ter quatro minutos, peraí. Desgraçado. 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 Daniel? Aconteceu alguma coisa, meu amor? Quebrei uma coisa aqui sem querer. Desculpa. Faz um picadinho. Pronto, que ele adora. Pode ser acompanhado de purê de batata ou então de farofa. Quebrei uma coisa lá dentro sem querer. Mas tudo bem. Tava falando pra Celeste fazer um picadinho, que eu sei que você gosta. O que você escolhe, Tarte? A Celeste. Minha mulher me conhece como ninguém. E eu a ela. Facilita pra mim. Só vim pegar o documento, eu vou embora. Daqui a pouco eu tô aí. Tchau. Tchau. Ana Luís ajudou você a preparar o jantar? Não. Ela cuidou de cada detalhe. Os canapês. Ao jantar. Ao vinho. Às flores. Antenor, será possível que você me conhece tão pouco assim? Você tá cansado de saber que eu não entendo nada disso? Você pode aprender. Posso, mas eu não quero. Mas eu não quero. O problema é que eu não quero perder tempo com coisas às quais eu não dou o menor valor. Olha, se você quer continuar recebendo como na época da Ana Luísa, é muito simples. contrata gente especializada. Eu não vou perder o meu tempo pra ficar paparicando gente chata. E olha, se você quer que eu continue a ser a sua mulher, você tem que respeitar as minhas escolhas. Você tem que respeitar o meu trabalho. Você chama de trabalho? Aquele alberguezinho improvisado naquela casa velha com encanamento pobre? Exatamente. Aquilo ali é o meu trabalho. Onde o senhor foi várias vezes atrás de mim, quando cismou que eu era a mulher ideal pra ser a mãe dos seus filhos. E você fique sabendo. Pro seu governo, aquela casa velha com encanamento estourado, tem muito mais valor pra mim do que essa porcaria desse apartamento cheio de luxo, que não tem nada a ver comigo, nem com o que eu penso e nem com o que eu sinto. Eu vou trabalhar e se você quiser, a gente pode continuar essa conversa depois, tá bom? Tô aqui. Pode pular. Você avisou que eu vim? Claro, claro. Ela tá ansiosa. Agora, cuidado, vai. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Cara, olha, me esquece. Você tem que fingir que eu é um enfermeiro. É só você fazer o que eu mandar. E vamos com cuidado, tá? Tá bom. Obrigado, Mercedes. Eu posso explicar? Não, não. É melhor falar a verdade pro Jonas Carlos. Jonas, esse aqui é o Carlos. Ele é novo aqui. É o enfermeiro que tá começando hoje. Tudo bem, Jonas? Tudo bem. Mercedes, você sabe que não pode ficar aqui fora. São ordens do doutor Guedes. Eu sei, mas é que me deu uma vontade louca de fumar e você sabe que lá dentro é proibido. A gente só deu uma fugidinha. Na Ronda eu não posso, mas eu vou aceitar um pra depois, hein? Não, pega mais, pega mais. Obrigado, Mercedes. Faz o seguinte, fuma rapidinho e volta logo, tá bom? Tá bem. Boa noite. Boa noite. Sabe bem que você trouxe esse cigarro, porque eu nunca fumei. Eu também, irmão. Esse é o mal que faz, o precaução, porque eu sei que o cigarro não faz por mal. Vamos, vamos. Vamos, vamos, com calma, Léo. Boa noite, doutor Guedes. Esse é o dono da clínica que eu te falei, que manda adopar a Paulinha. Canalha, que vai estar na cadeia. Devine, mas tenha calma. Ela não está mais tomando emédia. Depois a gente vê o que faz com esse cara. Eu quero ver a Paula agora. Tá, tá bem. Olha, tá aqui no quarto. Guarda o número e a localização, pra qualquer eventualidade, tá? Tá bom. Vamos, vamos entrar. Acredito. 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 Meu amor. Meu amor. É você. É você que tá aqui. Sou eu. É você, é você. Que saudade. É impossível. Eu não acredito. Que saudade. Eu tô aqui. Tô do teu lado, você é minha. Eu não vou sair mais do seu lado nunca mais. Eu vou te tirar daqui agora. Gente, gente. Acho. Olha, eu vou ficar aqui fora, vigiando que eu tô fazendo alguma coisa. Vocês tomem cuidado, não tem muito tempo, tá? Amor. Como é que eu fui deixar isso acontecer? Não fala nada. Eu não sabia, eu não podia saber, eu não tinha como. Não fala nada. Agora não. Deixa eu só olhar você, deixa eu só te sentir. Deixa eu matar a saudade um pouquinho. Se prepare, hein? Quem tá chegando, Claudio? Eu fiquei tanto tempo fora do Brasil que eu não sei mais quem são as celebridades do momento. Deve ser algum cantor de funk. Será que eu antenou? É, vocês não vão acreditar. É a nossa amiga Bebel. Agora que eu entendi, quando a gente vê nos reflitos, aqueles artistas que amam os óculos escuros de noite. Delícia. Obrigado, senhores. Obrigado. Com licença. Com licença. Obrigado, senhor. Obrigado. Muito obrigado. Nossa, mas é isso que eu chamo de entrar no trabalho. Obrigado, querido. Tudo bom? Adiós. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Boa noite, boa noite. Com licença esmeraldas. Apesar de não ser muito apropriado ostentar joias valiosas num evento benificente, elas são muito bonitas. O colar era da minha mãe, Alice. Ah. E é perfeito pra ver. Uhum. Vamos pra nossa mesa? Vamos, querida. Urbano. Pois não? Aparece na minha suíte depois do show pra tomar um drink. Claro, se quer um prazer. Com licença. Vou lá pra ver, Alice. Até já. Até já, quem? Urbano esqueceu um dos mais valiosos ensinamentos da Bíblia. Não joguei espérolas aos porcos. Coitado. Nossa, nunca vi tanta gente chique junto ao mesmo tempo. Se bem que de mulher bonita de verdade só tem eu mais três, né? Bebel, eu estou aqui. Ai, querida, você estava já na minha conta, Marilhão. Cheguei, Rino. Tá bom. Mas mesmo assim não se auto elogie, que é fim. Como se eu já não a elogiasse o bastante. Mas ela sempre quer mais. Eu só não entendo por que todo homem tem que vir de preto. Ia ser tão mais bonito e colorido. Ah, não ia não, Bebel. Pode acreditar. Se abrissem as porteiras, eu ia ser capaz de gente vir de chinelo e melancê na cabeça. É a alegância do smoke para os detalhes, Bebel. É verdade. Rino, complica não, Cláudio. Complica não. Tio, olha aquela ruiva ali. É a irmã mais velha, de uma amiga minha. Executiva de bom. Vamos lá, eu te apresento a Alice. Eu não tô vendo nenhuma ruiva. Também, se eu só olho numa direção, ela tá do outro lado. Ah, sim. Bom, se eu ficar olhando de um lado pro outro, eu vou acabar com o torcicólogo. Oi. Oi. Quanto tempo, né? Tempão, né? Nossa, tá bonito assim de smoking. Obrigado. Nem parece que é alugado. E não é. Isso aqui é feito sob medidas e eu trabalho com eventos. Isso aqui pra mim é quase um uniforme, né, Beth? Ah, mas desculpa, imagina. Tudo bem. Também você podia botar qualquer uniforme, isso ia ficar bonito de qualquer jeito, né? Um salvar a vida, de botar um mecânico, um bombeiro. Não, não, desculpa, mas isso não é minha praia, desculpa, Beth. O que é isso, Cláudio? Não, eu não tô falando nada de fetiche, não. Olha só, eu falei pro falar, você falou de uniforme, eu desinvestei a falar uma insinção de besteira. Tudo bem, desculpa, eu vou ter que cumprimentar uns amigos. Ah, é? Tá, descer a gente se fala. Tá bom. Tchau. Tchau. Beijo. Então, Fernando, seu amigo vem ou não vem? Ah, o que é isso, Fred? Tá mais ansioso que eu? Parece que quem vai encontrar o cara é você. Não tá satisfeito com a minha companhia, não? Com a da sua esposa? Não é nada disso. Só tô curioso. Eu acho que vai ser bom, né? Ter mais gente na mesa. É, chega, por favor, chega. Vocês querem se comportar como se estivessem num circo, num zoológico? O bom seria jogar pelo menos a meio bem pros animais. Se eles terem muito mais úteis do que esses flashes, por favor, por favor. Não é possível não ter essa foto, gente. Fernando, isso aqui parece mesmo um circo romano, mas você não precisa se comportar como um leão, não é? Insuportar, não exagero, não é? Vamos combinar. Tem uma licença? Tomeu bem? Caraca! Que susto, Olavo. Você quer matar do coração? Como é que você entrou aqui? O Jada me deu a chave. Afinal de contas, sou eu que pago o aluguel dessas peluncas aqui, né? Por enquanto. Você passou a noite com ele? Eu te disse que eu queria te ver ontem ainda, né? Por que você não veio pra cá? Eu disse que não vinha. Precisava ficar de tocaia? Parece que você disse. Parece que você me desobedeceu. Não, senhor, eu obedeci. Eu só dormi com ele porque você inventou essa historinha de teatro pra casar com a Bruaca. Você dormiu com ela, não dormiu? Então, eu não tô me queixando, não. Que dormir com a desmilinguina deve ser aí que nem o quê? Pra chupar gelo? Eu não, pelo menos eu tenho um urbano que tem barobadó. Coroa? Fala sério, Mariel. Coroa nada. Ele é maduro. Ele é experiente. Ele é seguro de si. Você tem vergonha de mim, né? Pois é. Ele tem orgulho de me exibir. Era isso que você queria, né? Sempre. Se exibir. Um parecer. Que nem um pedaço de carne no açougue. Você sabe o que o urbano é, meu velho? Urbano é um otário. Te pegou um colar e botou na mão de uma vagabunda. Vagabunda? Então, Fiquinha. Eu aprendi um negócio que eu vou ensinar pra você agora. Nem todo mundo que é pra lá de classe média alta é rico. Não. Tem gente que ganha bem, mas depende de salário. E tem gente que é rico de verdade. O urbano é rico. Ele pode me dar colar de esmeralda, entendeu? Você, de repente. Você se casar com a Alice, né? Dê certo os seus planos aí. Quem sabe você ficar rico. Mas, por enquanto, quem tá podendo mais é o urbano, sacou? Isso aqui ele te deu. Aquele colar. Alice disse que o colar era verdadeiro. Tá acreditando, né? Aqui. Aqui. Um luxo. Sabe o que que é? Ele acha que eu mereço, entendeu? Não. Deixa aqui. Isso aqui é meu presente. Eu não quero que vocês tirem meu presente, não. Certo. Então é isso, né? Então, né? Acabou. Você agora vai ser fixa do coroa. Peraí. Acabou o quê? Acabou a gente. Peraí. Olá, amor. O que é isso? Olha lá, eu tô falando de outra coisa. Olha lá, poupada. Eu achei que você tinha falado que tinha acabado o café. Leite, pão. Não, vamos lá. Peraí. 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 E aí fiquei sabendo que ela ia tomar um chaquil. Então, nós vamos tomar um drink. Ótimo. Que homem não tem essa fantasia, Marião? Pegar um diamante bruto e lapidar. É claro que eu fiquei super orgulhoso, sim, com o sucesso que a Bebel fez com a joia da minha família. Parecia uma obra minha. Hum. Meu caro pigmalião. Você tem toda a razão de se orgulhar. Ela fez um sucesso sem precedentes.